Olá a todos, eu sou a Inês e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu decidi gravar um haul que já não gravo há um mês, por aí. Portanto, eu decidi juntar aqui algumas coisas e gravar um haul para vocês juntamente com as minhas prendas do aniversário, porque eu fiz anos dia 14 de junho. Não recebi muita coisa, portanto, não vos vou estar a dizer especificamente o que é que eu recebi, mas o que eu aqui tenho eu vou-vos mostrar e vamos lá então ao vídeo. Peço já, desde já, desculpa se a luz ficar muito forte e depois de repente muito baixa e depois de repente forte outra vez, só que eu uso luz natural e está muito sol e eu não sei se isto vai ficar bem ou não, mas eu espero que sim e vamos lá então ao vídeo. Não sei, eu tenho aqui tudo atrás, eu pus aqui literalmente tudo o que eu vos tenho para mostrar e eu espero que o vídeo fique alguma coisa de jeito, porque estou assim um bocado reticente. A primeira coisa, eu vou já dizer que não tenho aqui uma das minhas prendas de aniversário. Eu, se calhar, hei de me esquecer de alguma prenda de aniversário. Só que, se eu me esquecer, eu depois digo no outro vídeo, no outro haul ou assim, mas atenção que eu não recebi assim muita coisa. Algumas pessoas deram dinheiro e eu fui comprando coisas, portanto, não entendo. Bem, portanto, uma das coisas que eu recebi que não tenho aqui porque já comi foi um bolo de gomas. O meu bolo de aniversário era um bolo de gomas e era tipo uma coisa enorme, muito gira. E vamos lá então continuar com as prendas físicas, visto que eu já não tenho aqui o bolo. Já está comido. Vou começar por calçado que não tenho aqui atrás, tenho aqui de lado. Comprei estas sandálias pretas, elas são mesmo muito giras. São assim tipo com um pelinho, ok? Isto eu não sei dizer o que é que é ao certo, mas é assim um pelinho. E basicamente elas ficam assim no pé. E eu sinceramente gostei bastante, achei as mesmo muito giras. E elas custaram em saltos 7 euros e qualquer coisa. Eram super baratas. E eu não gosto de saltos, mas este saltinho assim, sinceramente gostei. E ainda na mesma onda de sandálias e com o mesmo salto e tudo com preces, aqui que são do calçado Guimarães, são beiges. São assim beiges e o efeito aqui é diferente. São mais chiques talvez. Vou começar por esta saia poliçada, porque eu andava à procura de uma saia poliçada há muito tempo. E se eu conseguir eu deixo fotos ou vídeos tipo try-on. Eu não sei se vou fazer deste vídeo um try-on haul ou não, mas se conseguir, muito bem. Se não conseguir, peço desculpa. Mas se não conseguir é porque isto aqui é muita coisa e é complicado. Mas pronto, basicamente é uma saia comprida, amarela e tem aqui então este cinto. Eu preciso a ajustar porque é um tamanho único e para um S é melhor ajustar. E a minha cintura é fina, então eu prefiro ajustar. Mas ela é assim então poliçada, o tecido é mesmo muito bom e custou 15 euros. Tenho este top aqui, que ele é um top da Béssica. E há algumas coisas que eu aqui tenho que são de pequenas lojas em segunda mão que existem no Instagram. Eu decidi experimentar esse tipo de coisas para ver se gostava, se não gostava, a minha experiência. E se vocês quiserem eu posso vos dizer a minha experiência em algum vídeo. Digam bem aí em baixo nos comentários se querem ou não, se vocês têm interesse ou não. E também eu tenho uma loja em segunda mão. E uma loja sem ser em segunda mão, ou seja, produtos novos. Apesar da minha loja em segunda mão ter produtos novos também. Mas pronto, uma é entrega imediata, a outra é por encomenda. E eu vou deixar os links aí em baixo para vocês verem. E então comprei este top aqui da Béssica. Ele é num tamanho M, mas se fosse um S não armazenava as minhas boobs aqui. Porque, enfim, isto é mesmo muito curtinho. Tipo, só tapa mesmo o que necessita. E depois é assim uma espécie de meia manga. Eu vou tentar fazer try on hold isto tudo, mas não consegui, desculpa. Tiro fotos ou qualquer coisa assim. Mas sinceramente eu gosto, eu gostei bastante dele. Ele é então da Béssica, não sei se já disse isso. Comprei este top aqui, ele é da Mango. E é num tamanho S, mas é um... Podia ser um XS, talvez. Mas pronto, basicamente é este top aqui, assim com os folhos. E ele sinceramente é muito prático e muito giro. Eu gostei bastante. Comprei também este top aqui, ele é da Georgia. E é aqueles que agora se usam muito com uma renda aqui em cima. E eu gosto imenso de usar este top aqui, esta camisola com uma preta. Que eu vos vou mostrar já a seguir. Como podem ver, ele é transparente aqui atrás. E a parte da frente é aquela opaca e é assim mais decotada. Mas isto fica assim no peito, ok? Não fica decotado até ao fundo. E isto está a ficar muito claro. Vêem, a luz está sempre a estourar. Isto é muito mau. As mangas são manga comprida e também é assim uma manga transparente. Bem, o próximo item que eu aqui tenho é esta camisola da Woman's Secret. Ela é muito gira e eu já estava à procura de uma destas há muito tempo. E ela aqui é assim tipo aberta, mas não tem botões nem nada. Ok, ela é mesmo assim. Parece camisa. É de manga curta e tem assim este padrão às riscas azuis com branco. Eu achei-a muito gira e ela assenta-me muito bem. Comprei esta camisola aqui assim vintage. Camisola não, camisa vintage. Ela é rosa, como vocês podem ver. E tem assim tipo umas manchinhas brancas. E ela sinceramente é muito gira. Eu gosto... Ela pode usar de diferentes formas. Hoje em dia usa-se assim com ombro à amostra, com o brilet por baixo, a atar aqui na barriga, como camisa mesmo. E eu tenho usado como camisa. Ela é um tamanho muito grande. É o tamanho tipo 3. Acho que isto é o tamanho 1, 2, 3. E ela deve ser para aí um L, qualquer coisa assim. E a mim fica muito grande. Só que eu queria assim uma coisa que ficasse grande. Porque este tipo de camisas eu gosto de as ver grandes. Tem outra camisa que também é grande. Só que esta talvez nem tanto como a outra. Aqui nos ombros nota-se melhor. Ela é da New Code e é um tamanho XL. Mas não parece um tamanho XL. Mas pronto. Ela é assim bem grande também. Assim com umas riscas. Os botões vão só até meio, como vocês podem ver. E sinceramente gostei bastante dela. E tenho usado esta aqui imensas vezes. E usei no meu aniversário como body. E também comprei este body aqui. Que ele é assim, tipo rosa, clarinho. Com umas borboletas, avalhas, libelinhas, não sei. Borboletas. E é um body, como vocês podem ver. E ele é da Bersky. E é num tamanho L. Fica muito grande. E talvez eu não goste de ver muito. Mas pronto. É o KK. E então é este body aqui. Este aqui veio de uma loja em segunda mão. Portanto, eu esqueci de perguntar o tamanho. E veio um L. Eu só reparei quando chegou. Também comprei este vestido de ganga aqui. Que ele não é aquele vestido de ganga que nós vemos habitualmente. Tipo jardineiro, ok? Ele aqui em cima é mais subido. Fica assim. Mas eu vou usar... Ainda não usei. Mas eu vou usar com uma camisa... Uma camisa lá. Uma t-shirt básica. Branca ou com outra cor. E sinceramente eu gostei bastante dele. É da Street One e é num tamanho 38. Ou seja, é um pouco grande. Mas se fosse mais pequeno, ajustava melhor na cintura. Mas eu gostei bastante como ficou. Portanto, decidi trazer-se. Olha lá, vi este. E ele é assim de ganga escura e eu gosto bastante. Depois comprei esta t-shirt aqui. Que não é uma t-shirt qualquer, ok? Que vinha com este vestido aqui. Que ele é tipo... Oh! A alça já saiu. As alças são ajustáveis. É tamanho único. Custou-me 13,95€. E basicamente é aqueles títulos que vocês têm em t-shirt por baixo. E depois é assim tipo mais coisa. Eu não preciso explicar. Não vos consigo mostrar assim. Mas ele tem então aqui uma racha em baixo. E eu vou-vos tentar mostrar. Comprei também estes calções aqui. Que eles são tipo rasgados. E tem os bolsos para fora, digamos assim. Mas isto é mesmo o efeito dos calções. E os bolsos, se eu meter lá a mão, vocês reparam. Que são assim meio transparentes. Têm tipo uma renda. E atrás são normais. Mas os bolsos parecem que estão rasgados também. São também 34. São da Bershka. São cinta média. Eu gostei bastante. Mas é um 34 um bocado largo. A cintura fica-me um bocado largo. Mas a parte de trás até assenta bem. Esta aqui também foi outra das minhas melhores compras. Na Stradivarius. Comprei estas calças aqui. De cinta bem subida. Como vocês podem ver. E elas são também 34. Não sei se já disse. E eu gostei bastante de como elas me assentaram. E o formato delas também é super, super bonito. E reparem, reparem. Isto é muito giro. São maravilhosas. Eu gostei mesmo bastante delas. Comprei este bralete aqui. Ele custou 3,90€. Não. 3,50€ acho eu. Ele fica assim. Ele é tipo atrás com uma renda. E aqui à frente tem tipo dois fios. Que ficam assim no peito. Para usar com decote ou camisas meio transparentes. Ou assim. Também tenho aqui estas cuecas de biquíni da Calzedonia. Elas têm assim umas cerejas. Isto aqui talvez tenha sido a maioria destas coisas que eu vos mostrei até agora. Foram coisas que me deram dinheiro e eu fui comprando. E coisas que eu mesma comprei para mim mesma. Portanto. Nada de prendas. Isto que eu me esteja a lembrar. Ok. Se foi prendas. Eu já não lembrei. É que eu tenho isto no monte agora. Bem. Eu fiz umas compras na Wish. Mas. Eu antes de comprar estas argolas na Wish. Não. Quer dizer. Eu já tinha mandado vir estas argolas na Wish. Mas eu não sabia que elas eram assim. Não é? Porque as coisas na net são um pouco diferentes. Então eu mandei vir estas argolas aqui da net. E elas são muito giras. Que eu era para pôr aqui neste meu piercing. Por cima. Eu este aqui já estou a tapar. Mas eu um dia faço-vos um vídeo a falar dos meus piercings. Estas aqui então mais pequenas. Estas médias. E estas maiorzinhas. E eu não sabia que elas eram assim. Comprei estas aqui nos chineses. Que são tipo totalmente iguais. Nada de mais. São iguaizinhas. Aquelas. Mas pronto. São um pouco estranhas de abrir. Também comprei este kit de brincos. Que eu já perdi. Esta outra flor. Infelizmente. Porque era a que eu mais gostava. E os três pares de brincos que aqui estavam em cima. Eu dei à minha mãe. Então eu fiquei com este daqui. Com uma flor perdida. Que eu ainda hei de encontrar. Eu estou com esperanças de ainda encontrar. Mas pronto. Então. São estes brincos aqui. E comprei também estes aqui. Que são maravilhosos. Eu não uso muito bijutaria dourada. Mas estes aqui são muito giros. Eu gostei mesmo. Bastante. Acreditem. Comprei estas calças na Stradivarius. Que eu adoro. Sinceramente achei que assentassem super bem. Elas são no tamanho 34. E são rasgadas nos joelhos. E ao fundo das pernas. Parece que estão assim rasgadas. E aqui também tem os rasgõezinhos. Elas são mesmo muito giras. Tanta cor. Que eu não tinha assim uma cor tão azul. Tão forte. E ao mesmo tempo claro. Mas eu achei que assentassem super bem. Portanto fiquei muito feliz com esta compra. Uma das prendas que eu recebi. Foi então esta pulseira aqui. Que é uma das novas pulseiras da One. Ok. Vou tentar mostrar. Ela não vinha com isto. Ok. Era só tipo a pulseira assim. Ela abre aqui. E ela é muito giro. Acreditem. E eu nem sou muito apreciadora de pulseiras. Só que eu adorei esta. E tenho usado sempre. E depois então. Também me deram esta medalhinha. Para eu pôr na pulseira. E isto aqui foi o meu namorado. Que me ofereceu. A minha avó. Me ofereceu-me esta carteira aqui. Que é tipo. Eu acho que é uma imitação. Eu não tenho a certeza. Isto deve ser uma imitação. Da Carolina Herrera. E ela já estava um bocado manchada aqui. Porque a Inês decidiu pô-la no chão. E o chão estava completamente sujo. A intenção que não foi aqui na minha casa. Foi na rua. E ela vem então também com esta pega. Caso queiram só usar esta parte aqui. Metem então a pega. E com esta parte maior. E ela é muito grande. Ela parece que não. Mas é muito grande. E até está bem compartimentada. Tem então este bolso aqui. Este bolso aqui. E então tem o outro atrás. E comprei esta mala aqui. Castanha. Da Parfois. Que ela é mesmo muito, muito gira. Eu gosto bastante dela. Sinceramente. E é a que eu tenho mais usado. Reparem. Ela é assim bem compartimentada também. E é a que eu tenho mais usado de momento. É das minhas favoritas. Apesar de... Vocês vão ver quatro malas neste vídeo. E todas são minhas favoritas. Só que todas servem para ocasiões diferentes. Porque são estilos de malas diferentes. Dá para ocupar com diferentes coisas. Porque umas são maiores. Outras são mais pequenas. E eu ainda estou em estágio. Portanto esta mala aqui. Dava-me um jeito. Por eu ficar a pôr a agenda. E essas coisas assim. No Continente também comprei estas duas. Tipo. Ampolas. São uma máscara intensiva de um minuto. Nós deixamos um minuto no cabelo. E são para cabelos expostos ao sol. É a nova gama da Glissas Swart Scope. Para o verão. E eu comprei então duas coisinhas para testar. E se for bom eu volto lá a comprar mais. Só que elas estavam em promoção. Estavam a cada uma a um euro e pouco. Portanto. Achei que valeu a pena. Pequenas. Eu vou ficar sem memória no cartão. Eu não acredito nisto. Eu comprei então esta carteira aqui de cortiça nos chineses. Por um euro. Porque aquelas carteiras. A minha carteira do dinheiro normal. É tipo assim. É uma coisa enorme. Gigante. Tipo. Eu só gosto daquelas carteiras grandes. Então quando eu vou usar aquelas carteiras que são pequeninas. Eu vou então por esta carteira de cortiça. Porque não tenho outra. E esta aqui foi super barata. E era de cortiça. Eu gosto de coisas de cortiça. Portanto. Eu comprei. E comprei também este sabinete de leite burra. Porque dizem que é bom. E então eu decidi experimentar. Não sei. E ele já está aberto. Como vocês podem ver. Já o experimentei umas 3 ou 4 vezes. E a minha pele ficou super suave. Portanto. Este sabinete é mesmo bom. Comprei também no Lidl. Em desconto. Já há algum tempo. Porque eu já não faço vlogs. Hauls. Há boa tempo. Mas pronto. Comprei estes dois gays anticeliticos. Um é para o abdômen. Que é este. E o outro é para as pernas. Que é este. E eu vou fazer review no blog. Ou talvez aqui. Não sei. Mas vocês depois. Eu vou vos falar melhor deles. E cada um estava em desconto. Estavam com 50% de desconto. Portanto. R$4,99. R$4,99. O preço normal. Acho que é R$9,99. De cada um. Agora vamos então falar. Das carteiras pequeninas. Que eu recebi. Recebi então esta carteira aqui. Que ela é da Bershka. Ela custa. Não sei. Mas agora a Bershka está em saltos. Portanto. Vejam. Ela é assim. Muito gira. Eu gosto bastante dela. É assim. Preta. Pequenina. Brilhante. E então tem o bolso normal. Que vocês pensam que é só um. Só que isto tem um bolso secreto aqui. E tem um bolso secreto aqui. Portanto. Olha. Eu gostei bastante. E acho mesmo. Muito gira. E eu não tinha nenhuma carteira preta pequena. Porque a minha arrebentou. E esta aqui já não vai arrebentar. Porque as alças. A sério que eu fiquei sem memória. Agora vou ficar sem bateria. Não. Isto não está a acontecer. Por último. Mas não menos importante. Recebi então esta carteira aqui. Que vocês podem usar assim. Com a alça curta. Ou. Assim com a alça comprida. Ela é azul e amarela. E esta sim. Tem muitos compartimentos. Cá dentro. Tem então. Um bolso secreto aqui. E outro aqui. Tem então. Este aqui. Que vocês conseguem aqui pôr os cartões. Muito mais prática. E tem então. Um bolso normal. E vocês podem encontrar. Esta carteira aqui no mercado serrano. Eu vou deixar o link aí em baixo. Na descrição do vídeo. Em um só vídeo. Eu consegui ficar. Sem bateria. E sem memória. Eu não sei o que é que irá ser pior. Mas. Espero que nada. E vamos lá continuar então o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal. E ativar o sininho de notificações. Para não perderem nenhum dos próximos vídeos. Dar um like no vídeo. Para saber que vocês gostam deste tipo de vídeos. E eu sei que vocês gostam. Porque este tipo de vídeos. Eu acho que é o que tem mais visualizações. Sem ser o do telemóvel. Que eu depois fiz outro. Que não teve assim tantas. Mas pronto. Isto agora não importa. Comentem aí em baixo. O que é que vocês acharam. Se vocês têm interesse. Em algum produto. Ou qualquer coisa assim. E foi este o vídeo. Tchau.